E vamos falar agora sobre o Enem. Golpistas criaram um site falso, bem parecido com a página oficial, para aplicar golpes em candidatos que vão fazer, rapaz, a inscrição. É inacreditável, hoje tá tudo perigoso, não é? Thaís Aureliano vai explicar pra gente. Vinícius, é por isso que o INEP, que é o órgão, o instituto responsável por organizar o Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem, acionou a Polícia Federal para investigar esse caso, porque tem um site falso, criado por golpistas, que imita o site oficial do INEP para ludibriar os estudantes que vão participar do Enem 2024. Ele é bem parecido, só pedia o CPF e já gerava o boleto. E esse não é o procedimento indicado pelo INEP. Segundo informações oficiais, o site para as inscrições é o seguinte, enem.inep.gov.br barra participante, enem.inep.gov.br barra participante. E o aluno precisa, o participante, precisa entrar nesse site, preencher um cadastro, para poder ter acesso a um login e uma senha. Só assim, ao entrar nesse sistema de posse dessas informações, é que o boleto vai ser gerado. E esse boleto é emitido pelo Banco do Brasil. Então, atenção candidatos que vão fazer o Enem 2024. Tem que entrar na página oficial do INEP para fazer a inscrição e gerar o boleto de pagamento. As inscrições vão até o próximo dia 7 de junho, exceto para aqueles candidatos do Rio Grande do Sul que vão ter um prazo diferenciado. Então, quando vai chegando essa reta final de inscrições, os alunos não prestam muitas vezes atenção aos links que estão acessando. Então, repetindo, o site oficial para inscrição do Enem é enem.inep.gov.br barra participante. Para a gente ter uma ideia, Vinícius, em 2023, mais de 2,7 milhões de candidatos fizeram a prova. Então, é um público-alvo muito grande desses golpistas. E a inscrição, o valor dela individualmente, custa R$ 85,00, exceto aqueles que têm direito à gratuidade. Mas o grupo é bem menor. Então, atenção estudantes, fica aí o nosso alerta. Eu volto com você. Olha, meu povo, é isso aí, viu? É isso aí mesmo. Valeu, valeu. É lamentável, né? A gente vê que o golpe bem aplicado, lamentavelmente, com página sobreposta. Hoje, você confiar em quê? Eu tenho um amigo que comprou uma moto, só para você ter uma ideia, bem rápido. E o boleto veio do site oficial de uma grande empresa. Só que era um fake. Ele pagou, a empresa não recebeu. Quer dizer, era uma página sobreposta. E como você vai se defender de uma coisa dessa? Com o nome dele, todos os dados, exceto um... Mas como é que ele iria saber, né? Está na justiça, está difícil hoje, está complicado. O que a tecnologia veio para melhorar, também trouxe muitos dissabores, né?